Eu queria perguntar como foi ser capitão com Edmundo e Romário jogando no Vasco. Mas eu não fui capitão com eles jogando no Vasco. Não, ele não. Ou era um, era outro. Era um, era outro. Não, eu sempre me dei bem com os dois. Mas você era um capitão... Como se diz assim? Sem faixa. Não precisa usar faixa pra ser capítulo. Clima era quente mesmo? Bem quente. Mas não tinha nada assim, vamos dizer assim, que nem a gente tá vendo hoje, de soco e essas coisas. Não. Não. É uma coisa assim que a gente sabia que tinha, mas não era assim, sabe? Não era uma coisa que era vista. Eles não discutiam com o outro. Era bem guerra fria. Era um negócio assim, calado. Mas tinha um momento que se enfrentava no rachão, não era isso? Tinha o rachão. O rachão... O time de um, o time de outro. O nosso rachão tava bem concorrido. Tu era de que lado no rachão? Eu não participava. Política. Se é pra entrar nesse negócio de ir pra um ou pra outro, eles diziam, não, não vou treinar. Faziam trabalho à parte ali.